O veto que está em discussão neste momento é um que trata do pacote conhecido como pacote anticrime, indicado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que teve 24 pontos vetados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, depois da tramitação da proposta aqui pelo Congresso Nacional. Depois de ter passado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, quando foi para ser sancionado, o presidente vetou 24 pontos. E esses pontos são pontos considerados polêmicos pelos parlamentares aqui. Vamos ouvir neste momento a deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro. A recessão pudesse alçar esse benefício que pode salvar a vida de muitas dessas pessoas. Lhe permite acesso à alimentação, lhe permite a medicações básicas, lhe permite a possibilidade de sobreviver. Não podemos nem dizer que é viver com qualidade de vida. Essa decisão do Parlamento Brasileiro, ela reflete um outro momento político, um cenário que vai mudando e que nós precisamos aqui ter reações agudas em defesa do povo brasileiro. Mas para dar continuidade a esse tema, eu quero antes prestar a minha solidariedade à deputada líder do PSL, Jócia Hasselman, e pedir que ela, juntamente com outros líderes políticos, reflitam sobre as campanhas de ódio. Porque, de fato, a violência, o ódio, o preconceito foram construídos nesses últimos anos para atingir opiniões, atingir pessoas que divergem das opiniões e atingem principalmente as mulheres, que são vítimas permanentemente de fake news, de agressões, de preconceito. E nós precisamos enfrentar isto. Por isso, eu expresso aqui a minha solidariedade, deputada Joyce, como já o fiz em outro momento e que também sofreu violência, como de resto, prestamos solidariedade como mulheres e agentes públicos a todas as mulheres que sovem violência política de gênero ou simplesmente pelo fato de serem mulheres. Mas eu quero aqui entrar no debate dessa crise política e econômica e pediria ao presidente da mesa que estendesse um pouquinho o meu tempo porque a situação vivida por nós, ela agrega duas profundas crises. Nós estamos vivendo uma profunda crise política e uma profunda crise econômica caminhando para uma recessão que pode ser absolutamente prolongada. Aqui no Brasil, ela repercute de forma mais grave e aguda grave no sentido da profundidade, aguda porque ela atinge de forma abrupta muitos setores ao mesmo tempo mas ela se assenta numa política que cronicamente tem destruído o Estado brasileiro tem destruído direitos, principalmente depois do golpe que foi dado em Dilma Rousseff. Os governos temerem agora muito, muito tenazmente, dura e cruelmente o governo Bolsonaro vem fazendo uma agenda de destruição do Estado brasileiro e de direitos e de fazer com que o país não tenha condições de responder à crise. Quando o ministro Paulo Guedes manda um ofício ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado com os projetos que ele elencou, projetos que já estão na casa tramitando ele não entendeu o papel dele, não entendeu o cenário de crise não só Bolsonaro não está à altura do cargo que ocupa porque vem construindo um Estado paralelo de agressão à democracia brasileira armando a população e se estruturando com base em forças de represão sobre as quais ele não tem hierarquia, mas ele faz um Estado paralelo e uma força pretoriana clara de atingir a democracia, de boicote às instituições e aos direitos do povo, inclusive, de se manifestar e ao mesmo tempo o seu ministro não sabe responder à crise porque esta crise merece medidas agudas e emergenciais de curtíssimo prazo e não é o mercado que dará solução a isso quem dá solução à crise desse tipo é mais Estado é investimento público é capitalizar os bancos públicos capitalizar as estatais que têm condição de multiplicar rapidamente obras e projetos de infraestrutura e cadeias de produção de gerar emprego nós precisamos aqui transferir imediatamente renda para a população por isso nós precisamos paralisar a agenda do governo paralisar as agendas de privatizações de destruição de empresas fundamentais de reformas que tiram direitos de reformas que tiram direitos trabalhistas como a carteira verde e amarela de reforma administrativa que arrebenta com o Estado brasileiro e com a federação nós temos que ampliar nossa pauta federativa para ajudar os Estados e municípios nós precisamos ampliar os recursos do SUS para enfrentar a pandemia enfrentar a possível epidemia de coronavírus no Brasil essas são ações de curtíssimo prazo e há muitos projetos aqui para votarmos nessa orientação e com esse objetivo esse ministro Paulo Guedes não consegue conhecer o Brasil muito menos uma política econômica que saiba responder a dimensão e a profundidade dessa crise portanto não consigo ver que esse governo comande nenhum processo de sustentação desse país e das condições de vida do povo brasileiro e quero ao final aqui presidente agradecer profundamente a todos os líderes que parceiramente estiveram comigo nessa gestão de um ano da liderança da minoria ocupo essa tribuna também para me despedir dessa liderança nesse momento passar ao combativo e experiente deputado José Guimarães a liderança da minoria mas quero dizer que foi um ano honroso um ano em que a parceria valeu muito um ano em que nós conseguimos constituir muita unidade da oposição nesta casa que sofremos muitas derrotas junto com o povo brasileiro mas tivemos também muitas vitórias inclusive na derrota na redução de danos da reforma da Previdência na derrota de medidas provisórias a derrubada de vetos e muitas outras pautas em que nós aqui incidimos e interferimos nesse processo quero agradecer aos líderes dos partidos que compuseram a minoria agradecer aos líderes do PT do PSOL do PDT do PSB do PCdoB e da Rede cumprimentar o deputado Molon que compôs junto comigo as duas vozes de oposição nesse momento desse tempo do nosso trabalho de 2019 até aqui até o dia de ontem desejar muita sorte ao deputado Zé Guimarães e ao deputado André Figueiredo que assumem respectivamente a minoria e a oposição e vou continuar trabalhando para a construção da unidade política da oposição mas também do alargamento desse trabalho como sempre fizemos com outras legendas da casa com as legendas de centro e com todos aqueles democratas e pessoas que pensam esse país juntamente conosco quero também agradecer aos vice-líderes da minoria o deputado Fresco que está aqui na minha frente que ocupou a vice-liderança pelo PSOL agradecer ao deputado José Guimarães e ao deputado Afonso Florencio que foram meus líderes meus vice-líderes pelo PT agradecer os deputados Túlio Gadelho e o Fábio Henrique que ocuparam a vice-liderança pelo PDT agradecer a deputada Lídice da Mata e o deputado Wilson que ocuparam pelo PSB a deputada Alice Portugal que ocupou a vice-liderança pelo PCdoB meu querido deputado Bacelar que ocupou também a nossa vice-liderança sendo do Podemos é muito importante que a gente aqui resgate também o trabalho das nossas assessorias quero agradecer a equipe da minoria que é pequena mas muito qualificada e muito aguerrida em nome do chefe de gabinete Eric Souza Silva e também da Carolina Lagras e da Ruana Nunes quero agradecer a equipe do meu gabinete em nome de Beatriz Figueiredo e agradecer também a nossa equipe de comunicação que de tudo fez para dar sentido estratégico a essa comunicação para dar divulgação às nossas ideias nossos votos nossas opiniões ao nosso trabalho dentro da casa em nome de Bruno Trezena Rafael Holanda e Leandro Silveira quero deixar aqui a certeza quero deixar aqui a certeza de que o nosso trabalho foi absolutamente comprometido com o povo brasileiro fizemos uma grande articulação com a sociedade civil que tem hoje na minoria a referência de um espaço para a organização da luta popular e quero sinceramente mais uma vez agradecer o convívio com todos os líderes da casa que respeitosamente compreenderam e reconheceram a liderança que pela primeira vez tem uma mulher na liderança da minoria e é importante resgatar essa conquista como as outras mulheres que ocupam lideranças nesse parlamento no mais continuar me comprometendo com a democracia com a liberdade com os direitos do povo e com o Estado desenvolvido soberano e plural que é o que nós defendemos durante todo esse período obrigado a todos Zé Guimarães agora assume a minoria quero fazer aqui o cumprimento a deputada Jandira Feghali líder da minoria fazendo aqui essa despedida e sem dúvida nenhuma quem conhece a luta da deputada Jandira os vários mandatos que ela tem nessa casa sempre com coerência sempre com a mesma determinação a mesma luta e quem a conhece agora e a conheceu alguns mandatos atrás sabe que ela sempre vai ser e é essa deputada que luta pelo que acredita e eu tenho certeza que o PCdoB assim como todos os partidos não só do campo progressista mas os adversários que já fizeram bons combates e embates a respeito e sabem o quanto que a deputada é valorosa é uma deputada dedicada a este mandato a luta do povo brasileiro parabéns e tenho dúvida que a gente vai estar junto várias vezes eu tenho aqui